É muita cara de pau desses bandidos e é aquele negócio, né? Se bota pra vender é porque tem gente pra comprar e não quer saber da procedência. Eu tô aqui com o capitão Alexandre Costa, que foi quem participou aí dessa operação. O bandido roubou o celular de uma moça, botou pra vender e a vítima reconheceu o celular. Bom dia, capitão. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Realmente é uma ação audaciosa dos criminosos, que por volta de 5 horas da manhã no residencial Eliforte, realizaram um roubo contra a pessoa pegando o celular dessa vítima, vítima de 21 anos de idade. Essa vítima registrou a ocorrência no RAI Atendimento e depois foi procurar um novo celular. Pra quê? Pra comprar, porque ela tinha sido roubada. E curiosamente ela encontrou o celular dela no site, à venda, logo em seguida após o roubo. Ela tentou entrar em contato com os criminosos, que ela acreditava que fossem os criminosos, e por duas vezes ela não obteve êxito. Na terceira vez ela pediu apoio da polícia militar, pensando no perigo que ela estava ocorrendo, e o sétimo batalhão atendeu prontamente. Nós realizamos algumas diligências e o subtenente da Amaz e a soldada do Corinto foram até o local e esperaram o encontro com o criminoso. Na abordagem, o rapaz foi entregar o celular mediante um pagamento e ele tentou evadir da viatura. Evadiu por dois, três quarteirões, acabou colidindo com a viatura, desembarcou e se rendeu. Com ele foi encontrado o celular da vítima, que ele havia jogado fora do carro dele em deslocamento. A vítima o reconheceu como autor do crime logo pela manhã, e ele foi levado para a central de flagrantes, acusado sob o crime de roubo contra a pessoa de celular. Oi, Marcelo. Quer dizer então que os próprios policiais marcaram o encontro com ele. Os policiais se passaram ali por pessoas interessadas e aí encontraram, obviamente, sem farda, e depois disso prenderam em flagrante. A vítima conseguiu marcar, foi a própria vítima que conseguiu marcar, mas com o apoio da polícia, depois de avisar a polícia, aí todo mundo junto ali montou essa casinha aí, pegou o bandido, está preso. E agora é o seguinte, Marcelo, é revoltante, né? A gente acorda cedo, a menina acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, e o bandido faz uma proeza dessa, mas a polícia fez o trabalho também, né? A polícia estava ali trabalhando. Nós agradecemos a confiança que a vítima teve no nosso trabalho, entrou em contato com a gente, muitas pessoas, muitas vítimas não registram esse tipo de ocorrência, para nós é muito importante saber o que está acontecendo na nossa área, porque o crime, ele migra de área em área, de tempos em tempos, e nós temos que estar remapeando. Nós temos uma operação que se chama Operação Bom Dia Cidadão, que começa às 5 horas da manhã, as principais vias da região de Goiânia toda. A nossa região é a região sudoeste. O Tenente-Coronel Wallace, nosso comandante, já reorganizou para fazer novas escalas para intensificar o policiamento na área, para evitar esse tipo de crime.